Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Pedro, do Flamengo, tem sido objeto de interesse da elite do futebol europeu, apesar de ter ficado com a terceira posição no Mundial de Clubes. Durante o torneio, o atacante flamenguista marcou quatro gols e foi eleito o artilheiro do evento. Antes de sua passagem de sucesso pelo Flamengo, Pedro teve uma pequena experiência no futebol europeu, jogando pela Fiorentina da Itália. No entanto, sua carreira deslanchou depois que o Flamengo pagou uma grande quantia para contratá-lo, tornando-se a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Agora, o atacante pode estar de volta ao velho continente, jogando na prestigiada Premier League da Inglaterra. De acordo com o site todofichages.com, o West Ham está interessado em contratá-lo ao final da temporada europeia. O clube da Premier League já está ciente do valor de mercado de Pedro, avaliado em mais de 40 milhões de euros. No momento, não há ofertas concretas para Pedro, mas o Flamengo está ciente do interesse do futebol europeu pelo seu atleta. E agora, para você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo!